Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim ensinar aqui pra vocês esse ponto que se chama ponto de aresta fechada. Então, já deixa seu like aí no vídeo e se você gosta desse conteúdo de bordado livre, se inscreva no canal para ficar de olho em todas as novidades e em todos os novos pontos que eu trazia aqui. Sem mais enrolação, vamos para o passo a passo desse ponto. Primeiro, eu vou começar desenhando duas linhas no tecido. Essas linhas é só pra me orientar mesmo com o ponto não sair torto. Se vocês querem, vocês podem desenhar ou não, fica a critério de vocês. Agora, com as duas linhas já desenhadas, eu vou pegar aqui minha agulha e minha linha e vocês vão começar na ponta da linha de baixo, igual eu estou mostrando aí. Vocês vão puxar a linha pro outro lado, esticando ela assim e vão vir na outra ponta da segunda linha de cima e descer pra linha de baixo, desse jeito aí. Agora, vocês vão puxar a linha e o ponto vai ficar assim, tipo uma laçadinha. Vocês voltam na segunda linha de cima, passa a agulha por baixo e sai com ela na frente do ponto. Aí, vocês vão puxar novamente a linha até formar a outra laçada. Agora, vocês vão descer de novo pra primeira linha, fazer a mesma coisa que fizeram lá em cima, deixar um espacinho no pano e puxar a agulha na frente, puxando a linha novamente, fazendo outra laçada. Voltando de novo pra segunda linha de cima, fazendo o mesmo procedimento em todo esse desenho que eu fiz. Se os pontos ficarem do mesmo tamanho, vocês têm que dar o mesmo espaço e sempre se atentar a enfiar a agulha próximo ao último ponto que vocês fizeram. Esse ponto fica bem legal pra poder fazer a barra de qualquer peça de pano, porque ele fica bem bonitinho. E o avesso, depois eu vou mostrar aqui pra vocês, também fica bem bonito e organizado. Eu tenho aqui no meu canal uma playlist com mais pontos de bordado livre, se vocês se interessarem, podem estar aí procurando. Se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos pra me ajudar, porque o meu canal ainda não é monetizado. E eu estou trazendo aqui pra vocês pontos de bordado livre gratuitos. Então, se vocês puderem me ajudar, Deus abençoe vocês. Prontinho. Agora o ponto está finalizado. Pra arrematar, vocês só vêm aqui no cantinho, puxem a linha pra poder amarrar o pontinho lá atrás. E ele fica assim, fica bem bonito, né, pessoal? Muita gente gosta de ver o avesso e o avesso desse ponto fica assim. Eu acho bem interessante esse avesso. Não fica bagunçado. Não fica bagunça. Não fica bagunça. Eu acho que a gente gosta de ver. Não fica bagunça. É hora. Obrigado.